Bom dia primeiramente aqui pra vocês. Eu acordei decidida que ia cortar meu cabelo. Da última vez, gente, que eu cortei meu cabelo, eu cortei ele chanel. Ó, ele ficou bem curtinho aqui. Tô pensando, gente, tirar só as pontinhas deles porque olha só o estrago que tá aqui a ponta do meu cabelo. Olha isso, ó, ele tá bem estragado, ó. Tá assim, bem estragadinho aqui a ponta dele. Ele tá sujo, eu vou aproveitar ele pra lavar. Eu ia cortar ele seco, mas como ele tá sujo, ele tá assim, ó, não tem como eu cortar ele dessa forma. Então eu vou lavar ele e vou cortar ele molhado, né, que até no salão quando eu vou cortar, gente, eles cortam lá molhado. Ele tá bem grandão, ó, tá chegando aqui na minha cintura, tamanho dele, olha só como tá bem grande. Mas as pontas dele, gente, tá muito ressecado, ó. Eu vou aproveitar também pra dar uma hidratação aqui que tá precisando. E é isso, eu espero que vocês gostem aqui do vídeo, né, fica até o finalzinho aí do vídeo. Já deixa muito like aí no começo do vídeo. Inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nem inscrito. E compartilha aqui o canal também, tá bom, gente? E uma coisa que eu esqueci aqui de dizer pra vocês, gente, que o meu cabelo já faz dois meses que eu não faço aqui a selagem. E já tá bem alto aqui a raiz. Então por isso também que eu não vou cortar ele seco, né, por conta disso. Eu prefiro cortar ele molhado. Porque eu deixo, eu pintei ele, né, deixo ele bem esticadinho. Eu acho que fica melhor pra cortar também. Então é isso, né, vamos dar um grau aqui nesse cabelo pra deixar ele bem bonito, né, bem soltinho também. Vou lavar meu cabelo, gente, com esse shampoo aqui, ó, da linha Ox. Eu já tinha mostrado aqui nos vídeos pra vocês. E a hidratação, eu vou usar essa daqui, que ela é muito boa também, que é a de alho. Vou aproveitar e colocar um pouquinho aqui, ó, do óleo de rícino. Aqui dentro da hidratação mesmo, passar no meu cabelo, né. Como o óleo de rícino eu passo no cabelo e deixo uma hora, mas hoje eu tô um pouquinho apressada. Aqui eu tenho umas coisas pra resolver. Então eu vou colocar aqui só um pouquinho na hidratação. E deixar agir aqui, gente, por vinte minutinhos. Já passei, gente, aqui a hidratação todo no meu cabelo. E olha só, a minha hidratação, ó, acabou. Não tem mais, eu vou ter que comprar outra, mas ela é muito boa. E é isso, eu vou esperar que meu cabelo agir. E aí, corta ou não corta? Gente, ó, já lavei aqui meu cabelo. Ó, como eu mostrei pra vocês, ele tá bem grandão, tá aqui. Eu ia cortar só as pontinhas dele, mas agora eu mudei de opinião. E agora eu vou cortar ele em camadas. Aí eu vim aqui, gente, que a gente tem que pichar o cabelo todo pra frente. E amarrar com a xuxinha. Aí eu vou pedir aqui a ajuda de Túlio. Porque se meu cabelo der errado... Porque ele tá muito reto, gente, ó. Tá todo reto. Não tem modelo nenhum, não tem corte nenhum. Ele tá todo liso. Mentei ele todo pra frente. Aí depois o Túlio vem conferir aqui pra ver se meu cabelo tá certo. Tá ficando certo? Tá. Não, agora é só amarrar, né? É. E essa careta aí? Ué. Peraí. Que meu cabelo tá... Tá prendendo aqui na xuxa. Não, da última vez que eu cortei meu cabelo era bem pequenininho. Entendeu? Aí agora, como ele tá maior, tá até mais difícil. Agora sim, gente, ó. Coloquei meu cabelo todo pra frente. Tu taca a cabeça ao contrário. Oi? Mostrei como, assim? Taca a cabeça ao contrário. Como? Assim? Não, rapaz. Mostra assim, tá bem? Tu taca a cabeça ao contrário. Porque tu amarra o teu cabelo pra trás assim. Ah, tá. Nunca se corre a ver se tá falando. Que eu amarro o meu cabelo atrás assim. Aí, agora... É só pentear aqui. E agora? Corta assim? Ou será que roda assim? Se eu fizer assim, saia errado. Ai, meu Deus. Isso aí errado, já era, né? Não, vamos enrolar aqui, assim. Se der errado, corta pro cabelo. Não, se der errado, não tem como voltar atrás mais, não. Então, aí corta de novo. Gente, ó. Eu enrolei todo o meu cabelo aqui. Espero que dê certo esse negócio aqui que eu tô fazendo. Porque... Se não der certo, meu filho, depois eu tenho que cortar o cabelo bem pequenininho, né? Sim, deu certo. Tô com medo. Tô com medo de fazer uma cagada aqui no meu cabelo. Ai, meu Deus. Me ajuda. Se não for agora, não vai mais não, meu filho. Não, tô com medo de cortar errado, mas eu acho que é assim. Tu tá indo muito pra cima com a tesoura. Olha no espelho, né, primeiro. Que? Olha no que tu tá indo pra tesoura. Não, mas vai sair só isso aqui, ó. Hum. Vai assim, bora. Não vai dar certo. Fazer assim. Não corte de uma vez ele descer, não. Não. Cortando na cama. Tá. Só saiu isso. Ó. As pontinhas dele estavam bem feinhas. Gente, ó. E agora? Será que deu certo? É só isso, né? Quem quer? É. Acho que é só isso. Não vou tirar mais nada, não. Vai que der errado. Ó, mas melhorou bastante aqui já minhas pontas, ó. Tá vendo? Tava tudo seca. Gente, ó. Já saiu bastante aquele ressecado que tava aqui, ó. E joga pra trás. Ai, meu Deus. Deixa eu arrumar aqui, gente, meu cabelo. Porque tá parecendo um leão. Tá parecendo um leão. Uh. Gente, ó. Então meu cabelo ficou assim, ó. Não mudou muita coisa, não. Fiquei com medo de tirar muito e ficar com ele menorzinho aqui, né. Tirar muito o tamanho dele. Mas na parte de trás, ó. Ficou assim. Acho que ficou igualzinho. Ficou quase o mesmo tamanho. Não mudou muito também, né. Então é isso. O resultado do meu cabelo ficou desse jeito. Já tá quase seco também. E ele ficou, ó. Com o brilho, ó. Que eu coloquei o óleo de rícino. E olha só o brilho que ele ficou. Ficou bem brilhoso, né. Tava precisando de uma hidratação aqui. Então ele ficou assim. Bem soltinho também. E sem pontas, né. Que é isso. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like, gente. Que é muito importante pra mim. Aproveita também já pra se inscrever aqui no canal. Se você é novo, ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram. Tá passando aqui embaixo pra vocês. E aproveita também já pra compartilhar esse vídeo aqui. Com sua família. Com todo mundo. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.